Festa na roça e a história do forró na latada. Eita que hoje vai ser bom demais. Tem festa de casamento na casa de Filó. Era uma sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 1970, dia do casamento de Cleusa, filha de Filó e Ed, com Manuel. Desde o dia anterior só se ouvia porco gritando pelas bandas de lá, uns dois quilômetros das bandas de cá. Já estava chegando às cinco horas, horário marcado para o casamento, e Tio Yo, todo animado, já apressava para sair para o casamento. Ele e sua rural bonitona, limpinha, era de duas cores. Do meio para cima era um verde que embaralhava as vistas, pois hora era verde e hora era azul, e a parte do meio para baixo era branquinha. Ele era engraçado e gostava de brincar. Conta-se que em outro casamento ele perguntou para o noivo, Zé, nho, você já amolou a suvela, nho? A suvela, Zé, já amolou, ainda não, nho, nho, nho. E caíram na risada. Eu era mininote, não tinha nem dez anos ainda, e pedi para pai, pai, que é, eu posso ir na rural com o Tio Yo? Pergunta para sua mãe. Mãe, que é, eu posso ir na rural com o Tio Yo? Pergunta para o seu pai. Ué, eu perguntei e ele pediu para perguntar para a senhora, então pergunta para a Tio Yo se pode ir. Eba, e saí correndo. Tio Yo, que foi, Fernandinho? Eu posso ir com o senhor na rural? Vamos ver, se tiver lugar, pode. E eu fiquei olhando, e entra gente, entra gente, entra gente, e eu pensei, eita, vai lotar. Fiquei olhando a rural, e vi o nome dela. Meu irmão estava do lado, e eu falei, esse nome é engraçado, o M virou de cabeça para baixo, e tem umas letras engraçadas, que nome é esse? Ele encheu o peito e falou, é Willis. Isso aí não é M de cabeça para baixo, é um W. E a outra é um Y. Você não tem ABC? Tenho, mas não tem essas letras não. É porque é letra estrangeira. Eu pensei que esse carro fosse uma rural. E é, o Willis é o nome do fabricante. Cabro inteligente, fabricar um carrão bonito desses. E Tio Yo gritou, vamos embora. Eu falei, cabe eu? Ele disse, só se for no bagageiro, junto com a sanfona e o zabumba. Só sobrou lá. Então eu vou. Ronaldo, abre o bagageiro para Fernandinho entrar. E eu entrei, e ele perguntou, pronto, tá bom aí? Eu disse, tá muito bom. Melhor que nos bancos. O carro saiu balançando para lá, balançando para cá. De repente o poeirão começou a entrar. Estava sem chover e havia passado muitos carros pela estradinha de terra. Eu gritei, tio, tem mais poeira aqui que lá fora. Vixe, é mesmo. As borrachas das portas devem estar furadas. Mas já estamos chegando, já estou vendo a casa. E assim chegamos. Entrou todo mundo para a sala da casa, que logo encheu. Eu fiquei do lado de fora ouvindo os foguetórios. Aí eu pensei, vou dar uma espiada para ver como é esse tal de casamento. Cheguei na porta da sala, fui enfiando a cabeça entre as barrigas das pessoas, contorcia daqui, contorcia dali, e sua cabeça chegou perto. Já dava para ver. Dário era o oficial do cartório, escrevia em um livro enorme, e só escutei meu avô Mário, que era juiz de paz, perguntar para os noivos, Manoel e Cleusa. De forma séria. Vocês estão de acordo? Ele sacudir a cabeça afirmativamente. Ele então abriu um sorrisão e disse, então assina aqui no livro e vamos comer a galinha para dançar o forró. Antes do forró tem a janta. Neste dia havia uma comida diferente. Tia Noca fez um vatapá especial para o povo experimentar e todos gostaram e foi muito. A comida foi servida em uma mesona imensa, onde os convidados sentam em bancos compridos e são servidos à vontade. Alguém gritou orientando e tranquilizando. A primeira rodada é a dos noivos, padrinhos e alguns convidados. Depois os demais. Não se preocupe que tem comida à vontade, é só ter paciência. Havia pilhas de farinha ao longo da mesa, ao lado das panelas, com a comida que era farta e gostosa. E Joaquim Cuca ia servindo nos pratos. E chega às bacias com farofa de feijão, arroz, carne de porco, frango cozido, frango assado, carne de vaca, macarrão, salada, bebida, refrigerante. Eita que era comida gostosa de dar água na boca. E sai a primeira rodada e vai para outra rodada e depois outra. Lá no fundo alguém grita, cês comem à vontade que é para não sair falando. E caímos na risada. Acaba com Milança e o sanfoneiro era Zequinha de Belo Campo. O melhor da região. Quando estava num dia inspirado, só faltava fazer a sanfona falar. Começa o forró e eu, meninote, se ficasse no salão, só ia receber pisão no pé e cotovelada na cabeça. Então ficava no terreiro brincando com os amigos Nilson de Zil e Lírio de Filó. Logo a sala enchia e as pessoas passavam a dançar na latada. Latada é uma cobertura improvisada, tipo um caramanchão. Era montada no quintal junto da porta de entrada, com chão batido, coberta por uma lona e cercada por palha de coqueiro e uns banquinhos nos cantos, que era para os mais velhos e aqueles que não dançavam, ficarem sentados olhando a folia. A dança começa e a poeira subia. De tempos em tempos, vinha um com um balde de água e jogava no chão para a poeira baixar. Em um puxadinho ao lado da latada, havia uma vendinha de bebidas, cigarros, balas e doces. Manelinho, o noivo, depois que tirou a beca do casolho, foi tomar conta da barraquinha e vender seus produtos. De um lado do balcão, havia uma bacia com água para lavar os copos. No início a água era branquinha, depois eu ficando rosada e avermelhada, de tanto passa água em copos de pinho, cinzano e cortezano. Mas ninguém ligava não, queria era beber mesmo. Eu chegava para ele, Manelinho, me dá uma bala. Ele falava com a voz grossa, Toma, só essas três e vai brincar, que estou ocupado. E acabou. Lá para a meia-noite, era resto de lua cheia, o que tal ficava claro? Era hora da festa dar um tempo para a Zequinha descansar e o povo tomar café com biscoito. Eita que era gostoso. Os pratos de biscoito avoador, chimango, biscoito de doce e o cheiro do café recendia na sala. Parece até que eu estou vendo. Terminava o café na sala, quem quisesse mais ia para a cozinha. Pois o forró ia voltar. Tio Fernando pegava a sanfona, tocava umas músicas, depois a Zequinha pegava e levava até de manhã. Tia Santa passava dançando com o chapéu na mão e falava, quem estiver gostando e puder dar um trocadinho para ajudar a pagar o sanfoneiro, põe aqui. Num instante o chapéu enchia. E eu voltava para o quintal, onde ficava muita gente formando rodinhas de conversas. Era meia-noite e eu fui na barraca. Manela, que é, tem bala, tem não, acabou. Aí estávamos brincando e deu vontade de ir mais longe e fazer xixi. Fomos os três. Mas na frente havia pessoas conversando e rindo. Como o menino é curioso e bicho atentado, ficamos de olho naquilo e vimos alguém se abaixar e colocar alguma coisa debaixo de uma moita e saíram. Quando eles se afastaram, nós fomos ver o que era. Vimos alguma coisa refletir na luz da lua. Um outro falou, vamos jogar areia na moita. Jogamos a areia e só viu o tilintar. Plim, 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 plim. Vixe! Era uma garrafa de pinga pela metade. Pegamos a garrafa, levamos para Manelim na barraca e mostramos para ele. Olha o que achamos. O que é isso? Ele tirou a rolha, cheirou, abriu um sorrisão e disse É pinga! E das boas? Onde vocês acharam? Perdida no mato. Então me dá aqui, que a minha já está acabando. Só se você trocar por balas. Ele encheu as mãos de balas e saímos com os bolsos cheios. Ainda deu para ouvir ele falar Se vocês encontrarem mais, traga que dou mais balas. Passamos perto do salão e o lampião a querosene estava se apagando. E tio Ioiô pôs mais querosene e deu umas bombeadas para botar pressão. Acendeu o fósforo e a luz voltou. Na latada o poeirão cobria. Ninguém ligava mais para ela e o forró só parou quando o dia clareou. Teve gente que voltou para casa a pé, de manhã cedo, ouvindo o zinho, sogro de tio Fernando, tocando violão e cantando A estrela da alva no céu desponta E a lua anda tonta Com tanto esplendor Eita, festança boa! E ainda hoje é lembrada. E assim era a festa na roça. Aqui Fernando Adilon E esta é a história que vivi. Quem gostou, dê seu joinha e se inscreva no canal. Quem não gostou, que conte outra.